Chapecó registrou o 19º homicídio do ano. A vítima, um homem de 47 anos, que segundo o que foi levantado até agora, foi morto após uma discussão com um golpe de faca. O crime foi ontem à noite, região do bairro Bela Vista. Diego Antunes está na externa, na sede do Departamento de Investigações Criminais, inclusive com o delegado que investiga o caso. Diego Chega Mais amplia esse crime aqui no Balanço Geral. Pois é, Eduardo. O que se sabe é que vítima e autor moravam juntos e, por algum motivo, teve um desentendimento ali, aconteceu um desentendimento e acabou, então, evoluindo para esse homicídio a faca. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse homicídio, sobre essa ocorrência, doutor Eder Bate, aqui da DIC. Doutor, ontem teve rapidamente o trabalho da Polícia Civil, que esteve presente lá, Polícia Militar também fazendo rondas, e conseguiu-se cumprir a prisão, pelo menos, desse suspeito. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, mais um homicídio aqui na nossa cidade, mas, pelo menos nesse caso, uma ação rápida, né? Comparecemos ali no local, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar. Ali no local ainda foram realizadas algumas diligências, algumas entrevistas, quando, então, a gente conseguiu a qualificação desse autor, né? Esse homem, segundo apurado ali, no local ainda, ele residia com a vítima, né? Com a vítima e a esposa da vítima, então. E, segundo foi ali constatado, na tarde de ontem, houve uma discussão, uma discussão banal, a princípio, por alguns objetos que teriam sumido da residência. Então, esse casal acabou entrando em discussão com esse homem e pediram para que ele se retirasse da casa, né? Ele, então, pegou seus bens ali, as suas roupas, seus documentos, e acabou saindo da residência numa boa, a princípio, durante a tarde. Pouco tempo depois, ele retorna, já alterado, com uma faca em mãos. Quando ele chega na residência, a vítima não estava. Então, ele acaba ficando, aguardando a vítima chegar. Quando a vítima chega, ele acaba se ferindo, então, entra em luta ali, ele acaba se ferindo um golpe fatal na região do peito dessa vítima, né? Após ali os trabalhos periciais, trabalhos de investigação, foi, então, ele foi identificado e a polícia militar acabou fazendo rondas após isso, né? Após a identificação, quando foi possível, então, localizar ele aqui na região, aqui, próximo do shopping. Ele foi, então, encaminhado para a central de polícia, autuado em flagrante pelo delegado plantonista, pelo crime de homicídio qualificado, né? Ele encontra-se preso, agora, aguardando a audiência de custódia. E o resto, algumas diligências que ainda restam serem feitas, o procedimento, o prosseguimento, na verdade, das investigações, agora seguem a cargo aqui do Departamento de Investigação Criminal aqui de Chapecó, pela Delegacia de Homicídios. Uma vez que ele foi preso ontem mesmo, isso acaba facilitando o trabalho de vocês, policiais? Essa oitiva que já foi feita, teve testemunha também que esteve, o que presenciou o fato? Sim, teve testemunha, a esposa da vítima testemunhou o fato, né? É importante esse trabalho imediato ali no local, né? Ali já conseguimos, então, identificar e qualificar esse autor e com o apoio das outras polícias, tanto a Polícia Científica que compareceu a fim de fazer os laudos do local de crime e agora o laudo cadavérico, a Polícia Militar também, com o seu trabalho ostensivo, conseguiu êxito para localizar esse autor e é mais um crime que acontece em Chapecó, mas não temos como trazer a vítima de novo, mas o que a gente pode dar como resposta é colocar esse criminoso atrás das grades e agora que ele responda pelos atos praticados, né? Ok, nós agradecemos as informações, doutor Eder Mate, do Departamento de Investigações Criminais, Delegacia de Homicídios, a dica aqui de Chapecó. Daqui a pouco nós voltamos aqui na programação do Balanço Geral. Obrigado, Diego Antunes, obrigado, delegado Eder Mate.